O Experience Day 2020 está proporcionando uma experiência diferente aos inscritos no evento. Além de gratuito, é também 100% online devido à pandemia. O Centro Universitário Unifavip promove nos dias 8 e 9 de julho a já consolidada atividade da instituição, este ano com o tema A Experiência da Faculdade na Sua Casa. Um dos destaques da edição deste ano é a participação da ginasta e medalhista olímpica Daniela Hipólito. Ela vai ministrar na tarde de hoje uma palestra com o tema Superação, Alta Performance e Foco nos Resultados. O público-alvo é composto por estudantes do ensino médio. Eles poderão trocar experiências com profissionais de diversas áreas acadêmicas. De acordo com o reitor da Unifavip, Ricardo Siriaco, o evento contará com mais de 30 atividades ministradas pelos professores dos cursos da Unifavip. Está sendo ministrado por vários professores de diversos cursos, desde a área de saúde, exatas, humanas, tecnologia. É uma grande oportunidade para que os alunos possam escolher a profissão, a carreira que quer seguir, o curso que quer seguir. Então, é um evento que é aberto para as escolas públicas e privadas, para todos os estudantes do ensino médio concluintes, pessoas que estão fazendo cursinho, que ainda não decidiram também qual curso, qual profissão que se identifica. E também aqueles que queiram conhecer a nossa instituição, queiram se transferir para cá, ou então estudantes que também queiram, estão cursando o curso, mas ainda está na dúvida, está no início desse curso e de repente quer mudar para outro curso. Então, o Experience Day é um dia em que a gente abre as portas da nossa instituição para o recebimento desses alunos. Mas esse ano, em razão da pandemia, nós estamos fazendo uma versão diferente, que é a versão online, vou-se dizer, a versão no formato de lives, tendo o nosso canal do YouTube, que está fazendo a transmissão ao vivo dos eventos, da interação com os alunos e também pelas salas do Zoom. A Rádio Cidade foi parceira do Experience Day. O jornalista e gerente de programação, Mário Flávio, participou de um bate-papo na transmissão ao vivo do evento, destacando a área de comunicação. João, sempre é bom voltar aqui a Favip, foi onde eu me formei, depois eu dei aula por cinco anos aqui, eu me sinto em casa. E esse evento é importante para que as pessoas possam tirar dúvidas e escolher a profissão. A Rádio Cidade não poderia ficar de fora, de um momento como esse, vai ser sempre um prazer ter parcerias como essa, e a gente espera ter contribuído para a decisão dos futuros estudantes na escolha da profissão. O Experience Day da Unifavip termina hoje, e diante de todas as dificuldades, o reitor da unidade avalia a realização do evento como positiva, superando as expectativas. A edição desse ano está sendo surpreendente, né? A motivação dos alunos, como também a integração nas redes sociais, tem sido muito grande, e também a experiência, porque cada experiência que é feita ao vivo, elas são de ações que podem ser repetidas em casa, em interação com os alunos e com os nossos colegas que estão à frente do projeto. Nós já tivemos mais de 2.500 inscrições para esse evento, e ser no formato ao vivo, no formato de live, tem sido bastante enriquecedor. É um momento de pandemia, um momento onde a gente tem que se reinventar, e o evento não poderia deixar de existir, por já estar no nosso calendário acadêmico anual, e as escolas e o público já estavam aguardando, ansiosos por esse momento, de ter esse momento conosco aqui. Também é um momento importante de ver como nós estamos, não paramos durante a pandemia. a pandemia.